Nós vamos hoje ter duas votações importantíssimas. A PEC da Música, que desonera a produção de CDs e DVDs, estimula a produção artística, vai baratear o custo desses produtos, e a regulamentação da profissão de vaqueiro, que é uma profissão característica do Brasil, do Nordeste, dos sertões, uma das mais antigas profissões, nós temos notícias ainda com Tomé de Sousa dos primeiros vaqueiros que foram pagos para cuidar da lida, do gado. Então é um resgate que se faz a exemplo do que nós já fizemos com outras profissões.